E aí sim, como é que vocês estão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, eu e o Gabriel, a gente tentou ir lá no Jardim Botânico da cidade de Jundiaí mano Porém, não deu muito certo porque o Gabriel acabou esquecendo algumas coisas que era pra entrar dentro do Jardim Botânico E voltando mano, a gente acabou sendo reconhecido por alguns inscritos que moram em Jundiaí Mano, foi muito da hora, foi uma sensação muito top, foi muito bom mesmo de verdade ser reconhecido Eu não esperava ser reconhecido em Jundiaí, mas acabou que aconteceu E mano, muito obrigado mesmo aí, é nóis, tamo junto Mas assim né mano, como a gente não conseguiu entrar no primeiro dia, a gente voltou no outro dia Pra tentar entrar no Jardim Botânico e a gente conseguiu entrar no outro dia E olha, mano, espero que vocês gostem demais desse vídeo, porque esse vídeo mano é muito top, muito incrível mesmo Já deixa logo seu like no começo do vídeo que isso ajuda demais E é isso mano, vamos partir pra essa aventura, vamos partir aí E mano, confere o vídeo inteirinho e fui! Foda meu, que é onde eu pedeco! Foda meu, que é onde eu pedeco! Foda meu, que é onde eu pedeco! Foda meu! Foda meu, que é onde eu pedeco! 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 Mas é isso mano, fazer o que eu já tenho que começar a me despedir da vista Vai ser as últimas vezes que eu vou estar olhando pra cá E é isso, tomara que não choque, porque tem um tempão de chuva aqui ó Tá muito triste mano, muito triste Tenho que começar a me despedir já da vista Pode ser uma das últimas vezes que eu ouvi ela Ah, agora que eu vi aquela placa ali pô Eu vou mostrar essa placa aqui pra vocês ó Olha aqui ó Homem é igual a vassoura, sem pó não serve pra nada O que você me fala dessa frase Gabriel? Enquanto tiver uma língua e dez dedos de mulher não tenho medo Eita figa! Rapaz, vamo andar de BMX, vamo lá Vamo descer, partiu! Vamo andar, vamo Eita figa, ela garotinha de cocômbra Rapaz Bom mano, já tô aqui andando de BMX aqui ó Coloquei a GoPro na cabeça, mas eu esqueci a luva mano Mas a gente já tá indo aqui ó Vambora E é isso ó Tá suave, vai lá, ele vai dar um grau Vamo ver Sim! Nossa, eu puxei numa nola e veio Vai lá Vai lá Mano ó Tamo chegando aqui no Botânico Dá uma voltinha de máscara e de BMX Hoje eu lembrei da máscara Exatamente, hoje lembrou da máscara Hoje eu esqueci, mas eu olho quando eu esqueci Eu encontrei uns inscritos É claro, encontrei uns inscritos, fui reconhecer, tirar umas fotos Pá Mas é isso mano, vambora Cê tá doido Cê tá doido, cê tá doido, tô fazendo nada Cê tá doido Cê tá doido Nossa, primeira vez, tô feliz Tá de estiva pro mundo De estiva pro mundo E aí, bom? Vai Bió, cê me guia Pô né, vai Bom mano, já chegou eu e o Gabriel, a gente tá aqui no Botânico Valeu Gabriel, suave mano? Isso aí Tem problema de gravar na rua? Não, acho que não Não, então bora, olha Aqui já é o começo do Lago do Jurássica Na verdade aqui tem bastante dinossauro? É É, mais ou menos? Mais ou menos Ah, mas tá bom então mano Cê é louco, tia Primeira vez que tô vindo aqui Ô, a prefeitura fica aqui dentro? Não Cê falou que ela fica Quase, fica pra cá ó Ah, pode Só separa uma, tem uma graja que separa Aham Nossa, vou lá com o pato mano Vai com o patinho ali? Nossa, vou lá com o pato, namorão mesmo Da hora aqui mano Ó Ó Ó o parque aqui que o pessoal vem fazer um Piniquique Distrair a mente Jurassic Park mano Jurassic Park Olha aqui, olha o tamanho do peixe Ó, grava os peixões vindo dos carpona Mano, eu vou trazer uma varinha da próxima Olha esse aqui ó Nossa, olha aqui Olha Olha Tomara que você esteja vendo a câmera aí, deixa eu ver Tá vendo Olha quanto cardona aqui Ó, cê Olha aqui Cê vem com a raçãozinha aqui pô Cê dá na boca dele Olha aqui o tamanho desse Caraca mano Ó, tem muito peixe Olha ali Ele tá acabando batendo pra fora d'água já ó Ó, se a minha prima fez um bagulho desse aqui mano Minha prima vem aqui, a Carla vem aqui Carla, cê vem aqui ó, cê vem com a varinha já viu Já pesca, põe dentro da bolsa e vamos Tem que sair correndo 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 Tem o pessoal que vira lá pra cima Tem a sala de vidro aqui Essa sala de vidro é uma estufa Que chão Dá pra entrar dentro? Não, tá fechado Ah que pena Se não esse é muito da hora entrar aqui dentro Ó, orquidário do jardim botânico Valmor de Souza É Valmor ou Valmor? Tem uma horta Hortinhos, legal Da hora pê E este no deserto Ah pode crer Nossa, lá é legal também E a desse sobe pra onde aqui? Pra prefeitura. Aqui onde é o deserto? Deserto do Saara ou da savana? Acho que é o deserto do botânico. Ah, boa piada. Deserto do botânico aqui, ó. Da hora, pô. E tá escrito, ó, proibido subir no jardim de cactos. É proibido, viu, Gebron? Não vai pular nas pedras, não. E aqui tem o lago do Monstronez, ó. Mano, aqui cê pega, cê descer aqui, mano, cê pega. Cê sai daí que nem o bem dez, quatro braços já. É, sai com quatro braços, duas pernas, quatro cabras. Não, duas pernas, né? Já tem, né? Tipo assim, só pra parar pra analisar mesmo. Olha, ali atrás parece ter uma trilha ali? Não tem. É só um banquinho, mas lá normalmente fica um casal, fica as aranhas. Vamos lá atrapalhar o casal. Olha lá, se tiver um casal, eu vou empatar eles. Vai tocar câmera na cara dele. Ah, mas parece que cadê o banco dali, Gabriel? É, tinha. Ah, ó lá, tem um casal mesmo lá em cima, ó. É, eu vou empatar o casal não. Ó, aqui secou. Ah, vamos voltar então. Vamos pra cá. Tem um casalzinho lá em cima mesmo. Tem um casalzinho ali em cima ali, todo sossegadão. Ô, ia da hora aqui, Gabriel. Que lugarzinho mais da hora que eu vi, mano. Mano, tem vezes. Eu curto isso aqui, pô, tipo assim, ó, a natureza, mano. Tem vezes eu vou baixar a máscara rapidão, tem vez que eu fico muito sobrecarregado, mano, de muita internet, muito tals, eu venho aqui. Aqui é um lugar muito louco, né? Eu venho aqui, eu respiro um pouco, eu falo, mano, agora eu tô pronto pra de novo, pra próxima semana. Tipo assim, lá, que nem lá onde eu moro, não tem um lugar assim. Mas, mano, eu cato, eu vou pra estrada de terra e suma. Vou mostrar pra você onde eu vou. Então, vamos lá. Aí, gente, ó, se vocês quiserem ver onde é esconderijo do Gabriel, só bora. Eu vou ter que mudar de esconderijo, pô. Então, eu não vou mostrar o esconderijo do Gabriel, não. Nossa, o Balguro vai lá em Simão, lá. Vai, mano, tem, eu tenho uma trilha de bike aqui. É mesmo? Dá pra fazer um, dar um rio urbano aí? Dá, mano. Demorou. Vou de BMX. BMX, não. BM. Se as crianças aí tão brincando de Tarzan, tão tudo ali no meio ali da savana, eu vou lá também. Tem como brincar de Tarzan? Então, vambora. Siga meus bons. Bom, mano, acabamos de subir essa subida, né? Porque não tem como subir uma descida. É, não tem como subir uma ladeira, não. É, não, tem que ter, mas você vai ao contrário, né? Isso é verdade. É. Ai, mano, eu cansei. Só um sim? Dá um dez aqui. Pra pedir pra respirar. Tô vendo ali, ó. Ali tem uma casinha de de madeira no bagulho. Uma ponte. Ah, uma ponte, mas essa ponte vai pra onde? Tá na área, mano. Vou adquirir porque, ó, a ponte é bem aqui, ó, lá, vem pro ponte. Acabou. Acabou a ponte. É pra você brincar de, como chama aquele filme? Titanic? É, pode crer, lá em cima, ó. Da hora. Ah, legal, mano, legal, legal. Curti. É daí pra baixo. É daí pra baixo. Entendeu? É daí pra pior. Atreja da savana ficando no meio da selva. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Estamos no meio da floresta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha quantos pássaros a cantar. Coloca na edição aí. Mata, mata. Matei. Acho que tem um no meu olho, mano. Não, meu bichinho pegou doído, mano. Mata ele, ó. E o borrachudo, tá ligado? Olha a outra. Pode fazer que nem um Luan. Tem. Não pedorei. Ficou até com os ouvidos zumbidos. Deu até Twin. Olha o Twin. É, pra quem não entendeu, é que o vídeo dele não saiu ainda, né? É, o vídeo não saiu ainda. Ou se alguém entendeu, é que o vídeo já saiu. É, é. Eu acho que o vídeo já saiu. Eu acredito que já. Olha, deixa eu olhar aqui no meu horário. Deixa, deixa eu ver aqui. É, tudo leva a crer que o vídeo dele já saiu. O que que você acha? É, não sei. Vamos ver, né? É, vamos ver. Mano, mas aqui é um bagulho mó sinistrão, né? Mano, a gente tá andando aqui, olha que legal. Tem uma estatuazinha aqui, ó. Muito da hora, mano. Muito louco. Olha, essa aí tá feliz, ó. Bom, era pra ela tá jogando água no chão, né? É, mas acabou, acabou, né? É, secou o poço, ó. Secou o pote dela. Aí, já era. Então, fecha essa cara, fai de sorrir. Não sei se pode, né? Ela tá indo pra cá, certo? Certo. Então, vou levar... Tá ligado? Vai lá. Vai, vai. Você quer que eu fico aonde? Aqui? Aqui, pode. Não sei. Eu sei que vai ser preso, né? Tá ligado, viu? Espera aí, deixa eu tirar mais. Vai. Já era, tirei quatro. Bicho é doido, hein? Ó, guarda, guarda. Dá nada. Dá nada, é? Vamos ver. Estou pulando as pedras ainda. Pulando as pedras? É. Mas vida louca ainda. Descendo aqui, seguiu o Gabriel. Da seta. Olha aí que eu dei seta. Vai descer a escadinha aqui? Não, tá maluco. É, achei que você era hardcore assim. Não, eu nem vou estourar minha suspensão, mano. Ah, é verdade, né? Você quase estourou. Estourei minha suspensão. Bora. Quase, mas estourou, né? Bom, mano, já deu uma volta aqui no parque inteiro. Estamos parados aqui agora, aqui no comecinho, onde a gente viu umas predas. E aí, só, olha. Vem aqui pra vocês verem onde a gente viu umas predas. O segurança já chamou a atenção do Gabriel, porque ele anda de bike, né, Gabriel? Ah, mas você ia usar de moto. É, não faz sentido. Tipo, tem uma placa ali, não anda de bike. E o cara anda de moto. Mas aí, Gabriel, o que você vai perguntar? Vou pular com as pedras. Ah, se você fizer isso e for expulso, é por sua conta isso, porque eu não te conheço. Nossa, joga o celular fora assim mesmo. Aí, vai deslizando aqui, né, hein? Eu não te peguei mesmo, cara. E aí, será? Eu não saí de nada, né? Tipo, tipo assim, os caras te pegarem, pegou, né? Eu não conheço. Ué, aqui, caso você caia dentro da água, sabe o que você faz? E aí, vai, arranca um peixe no dente. Olha só. Olha só, gente. Gente, se esse que for vim aqui, nunca faça isso. Olha lá. Ó, tô falando. Ai, botei a mão no formigueiro. Não sei, formiga combina demais, né? Mano, olha isso aqui. Dá um take. Você tá louco. Mano, eu sentei aqui pra descansar, que eu já cansei, que a caminhada até aqui não é pequena, é grande. E é isso, mano. Olha isso aqui, rapidão. Rapaziada, eu vou levar vocês pra maior aventura da minha vida. Você quase caiu sem nada. Mano, a gente tem que ver se tem segurança aqui. Ó, meu Deus. Não, o segurança não tá olhando. O moleque, ele tá olhando pra segurança, eu acho. Tá chamando? Não. Ele tá andando de bike, tava indo lá pra baixo. Ah, tá. É, se você cair... E aí, será? Não sei, você que sabe. Se eu derrubar minha câmera, aí o bagulho ficar louco. Que eu vou ficar triste, né? Vai corromper meus vídeos. Cupim. Olha o tamanho do peixão aqui, mané. Eu vou cair. Ó. É um baita de um peixão. Olha pra trás aí, vê. Tem gente de azul? Ai, ai. Tem não. Por aqui não. Aí, rapaziada. Bora. Sai daí, menino. Volta pra cá antes que dá ruim. Olha que o bumbum que dá. Mano, eu vou dar um tempo aqui. Ainda vai ver o que a gente vai fazer. Daqui a pouco eu volto. Muito provavelmente BMX na rua. E é isso, mano. Você é louco. Vou ver se a gente vai dar umas aventuras de BMX ainda. Partiu. Bom, mano. Então, esse foi o vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado demais do vídeo, mano. Foi uma aventuritanda pra mim, mano. Ser reconhecido lá em Jundiaí. Mano, eu não esperava ser reconhecido lá. Mas acabou que aconteceu. E eu fiquei feliz pra caramba, né. Que nem eu comentei no começo do vídeo. E é isso, mano. Esse lugar que eu fui, mano. É o Jardim Botânico de Jundiaí, mano. É um lugar muito louco. Muito top. Pena que eu filmei muito corrido. Porque, mano. O lugar fechava às 6. E eu já era quase 5 horas que a gente tava lá. Então a gente tinha muito pouco tempo pra fazer tudo que tinha pra fazer. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa muito seu like aqui. Eu sou o Jardim Botânico de mais um canal. Se inscreve caso não seja inscrito. Comenta muito o que achou que o seu comentário é importante. Não se esquece. Dá uma passadinha aqui na descrição. Que o meu Instagram, minha caixa de pastal e o canal do Gabriel vai estar tudo aqui na descrição. E é isso, né, mano. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí